No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Ribeirão das Neves anuncia a primeira retificação do novo concurso público, destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas, em regime efetivo. Como forma de classificação, os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva. Haverá análise de títulos para os cargos de nível superior. Já para procurador, será realizada prova discursiva.